Música Oi lindonas, tudo bem com vocês? Eu estava pesquisando sobre uma receita caseira para o crescimento capilar que é o assunto que vocês mais gostam aqui no canal, né? Deixar o cabelão comprido E eu acabei esbarrando em uma matéria muito interessante É uma matéria da Record onde o repórter achou em uma aldeia, lá na China as mulheres que têm os cabelos mais longos do mundo Essas mulheres, gente, têm esse cabelão enorme e elas mantêm essa tradição há mais de mil anos Pra elas, o cabelo assim é um motivo de orgulho e todo mundo vai lá, vários repórteres do mundo inteiro vão lá nessa tribo pra tentar descobrir o que elas fazem, né? Pro cabelo crescer tanto E eu achei muito legal, gente, compartilhar essa história com vocês Porque elas têm os cabelos muito grandes Tipo cabelo de 1,80m, 1,70m Eu fiquei... Nossa! Como o cabelo delas é enorme! Claro que a gente não vai deixar o cabelo chegar lá no pé, né, gente? Mas a gente sempre tenta deixar o cabelo crescer um pouco mais e pelo menos na cintura a gente quer, né? E elas levaram o repórter até o local onde elas fazem as misturas lá Fazem essa hidratação E elas revelaram algumas coisas Revelaram que elas usam água do arroz E algumas ervas que elas não quiseram contar quais ervas eram Então eu tive que dar uma pesquisada Procurar muito sobre esse assunto E acabei encontrando outros ingredientes que as mulheres usam no mundo inteiro Pra acelerar o crescimento capilar E hoje eu trouxe pra vocês essa receita Que é uma receita, assim, bem potente pro crescimento Então você tem que fazer ela sempre, né? Como toda receita pro cabelo crescer Então você tem que fazer aí pelo menos duas vezes por semana, tá bom? Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo Se você gosta de receitas caseiras Clique em gostei, deixe seu like Se esse vídeo chegar a 20 mil likes Eu farei mais vídeos com receitas diferentes assim pra vocês conhecerem E se você é novo por aqui, aproveita também pra se inscrever no canal Me segue também no Instagram Que lá eu posto receitinhas de 1 minuto, 30 segundos Receitas rápidas, assim, que vocês podem assistir pelo celular, tá bom? E agora, vamos lá conferir o passo a passo O primeiro passo é separar os ingredientes Vamos precisar de água de arroz Que é usada em gerações, principalmente na Ásia Pra hidratar a pele e os cabelos Ela é rica em vitamina B e outros nutrientes que ajudam na renovação celular E também é rica em agentes hidratantes e antioxidantes O próximo ingrediente poderoso é a hortelã Ela pode ser usada como tônico capilar Porque tem função bactericida Fortalece o cabelo e estimula o crescimento saudável dos fios Vamos prestar também de 3 raminhas de alecrim Que é muito conhecido por estimular o crescimento saudável do cabelo E combater a queda Também tem ação anti-inflamatória e antissética Por isso, pode ser usado como tônico capilar Pra tratar o couro cabeludo E agora vem o nosso segredinho O feno grego É uma planta usada desde os tempos antigos Em tratamento de várias doenças E nos cabelos, ele vai estimular a circulação sanguínea Ajudando assim no crescimento e fortalecimento dos fios Além disso, vai tratar o couro cabeludo Acabar com a caspa E também combater a queda capilar Depois de separar tudo Vamos começar a nossa receitinha caseira Você vai colocar uma vasilha, um pouco de arroz Mais ou menos uns dois punhadinhos assim Com a mão mesmo, você vai medir, sabe? E depois vai colocar água fria Não esqueça de mexer de vez em quando Pro arroz soltar aquela água Que é nela que estão todas as vitaminas e minerais De que a gente precisa Depois de fazer isso, reserve a vasilha de arroz E vamos para o próximo passo Em outro recipiente, você vai colocar Três colheres de feno grego E adicionar a hortelã Eu coloquei um pouquinho de hortelã seca Essas de mercado mesmo Mas se você tiver em casa, a planta É melhor ainda Depois é só colocar três galinhas de alecrim Adicione água quente Tem que ser água quente, tá? Pra extrair todas as propriedades das plantas E do feno grego Tampe pra deixar abafar E deixe agindo por pelo menos meia hora E lembra do arroz que a gente tinha deixado reservado Descansando? Então agora a gente vai dar uma vestidinha E coar Também vamos coar a misturinha que a gente fez com o feno grego E olha só como fica bem amarelinha A água fica como se fosse um chá mesmo, sabe? Depois misture a água de arroz junto com essa água de ervas E coloque um borrifador pra ajudar na aplicação Pra facilitar a aplicação do tônico no cabelo Comece a aplicação do nosso tônico capilar poderoso, milagroso Em toda a raiz do cabelo até na extensão Aplique sempre com o cabelo seco ou depois da aumentação como eu fiz Porque assim o couro cabeludo vai absorver melhor os nutrientes E claro que você não pode esquecer de fazer aquela massagem em movimentos circulares com a ponta dos dedos Que vai ajudar com que o produto penetre melhor nos folículos capilares E você vai ter um resultado melhor nos cabelos Essa massagem com a ponta dos dedos estimula o crescimento saudável dos fios Depois é só prender o cabelo e colocar uma toquinha pra abafar Deixa agir por 40 minutos E depois lave o cabelo normalmente com shampoo Eu estou usando esse da Cresce Cabelo Que também ajuda no crescimento saudável dos fios Estou testando ele pra vocês Em breve eu trago resenha, tá? Depois de lavar bem o cabelo, enxaguar Tirar todo o excesso de água com a toalha Eu apliquei a máscara da mesma linha, mecha por mecha E deixei agindo por 5 minutos Essa máscara é anti-queda também E também ajuda no crescimento saudável E ela pode ser aplicada na raiz, tá? Todos esses produtos você encontra lá na loja Beijo Pi Depois eu enxoguei o cabelo, sequei Mas você pode finalizar da forma que você quiser aí na sua casa Lembrando que essa receita deve ser usada pelo menos duas vezes na semana E você tem que manter o tratamento, né? Pra você ter um resultado satisfatório Não esquecer da massagem, né? Pra estimular o crescimento saudável do cabelo E claro, cuidar muito do cabelo Fazer hidratação e tudo mais Vou deixar um vídeo aqui com os 12 erros que as mulheres cometem no cabelo Que detonam o cabelo Que às vezes você usa um produto pro crescimento do cabelo E o seu cabelo quebra muito E você não consegue deixar aquele cabelão Também vou deixar uma playlist pra vocês Vários vídeos para o crescimento capilar Se você gosta de assuntos de crescimento Clica nesses vídeos e continua assistindo sobre esse assunto aqui no canal Essa receitinha pode ser deixada na geladeira Você pode deixar mais ou menos 4, 5 dias Então você pode fazer ela uma vez por semana Mantê-la na geladeira, né? Fresquinha ali Pra você poder usar, tá? Mais do que isso daí não é recomendado, tá bom? Então é isso Espero muito que vocês tenham gostado Um grande beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau! Tchau!